Você acredita nisso? Eu acredito, tudo aí. Você é burro. Vai me bater? Você é burro. Burra é você que não acredita. Burra é você que não acredita. Cara, tudo alucinado. Você que tá alucinado. Rapaz, a tendência da religião é acabar. Ah, é? Então vamos ver, então. O cientista falou que ia chover nessa porra. O sol tá brilhando. O sol tá brilhando. Claro. Os humanos são falhos. Você é falho. Deus não é falho. Faz milagre em uns e não faz em outros. Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe para ser multiplicado.